O que é que eu faço então? Perdi o cavaco, eu venho aqui, vou olhar onde o cavaco sai, aqui ele vira, até aqui ele está certo, até aqui está o cavaco, olha lá, na imagem, você fica olhando aqui no vídeo e vai mudando nessa posição aqui, posição e máscara, eu estou usando a posição, nessa posição eu vejo até onde tem o cavaco, aí aqui, no caso, eu faço uma marquinha, coloco nesse mais aqui, e aí ele vai se deslocar com o cavaco, olha lá, ele saiu de cena, eu vejo onde que fica, posso vir mais para cá já, onde eu vou encaixar ele de novo, e vou fazer outra marca, olha lá, create, criar um keyframe, um insert, vou inserir outra marquinha, e aí eu venho aqui, clico nesse, dentro dessa área, e na setinha eu vou lá para o cavaco dele, ele tocando o cavaco. Quando eu faço isso, eu encaixei a imagem, fiz um movimento de câmera digital, aqui ele continua tocando, vejo se está bom para mim, e aqui já vai começar a entrar na outra cena. Fecha a janela, vamos ver como é que ficou? Essa cena aqui, acaba tendo muito teto, acaba, não ficou uma imagem em bolha aqui, perdi, não tem ninguém ali, então vamos também fazer nossa animação aqui, olha, aqui eu tenho ele tocando o surdo, aqui eu já perdi ele, mas eu também não tenho imagem nenhuma, vamos olhando as imagens aqui, olha, aqui eu tenho o cavaco, no caso, se eu quiser, é isso aí, aqui eu vou ter que voltar para o cavaco, olha, então eu começo com o surdo, estou aqui na posição, chega aqui, eu ainda tenho o rapaz tocando, posso fazer uma marca aqui dele, mas eu sei que eu vou perdê-lo daqui a pouco, aí chegando aqui nesse ponto, eu já perdi o rapaz, está vendo? Então o que eu posso fazer? Eu posso vir acompanhar ele, tocando aqui o surdo, e aí para cá, eu vou perdê-lo de novo, eu já estou no cavaco, olha aqui, eu já conquistei o cavaco, vamos ver para o final, ainda tem o cavaco ali, vamos ver como ficou? Olha aqui, volto a imagem para cá, para ela ficar com fade, fade in, fade out ali, está mixado, né? Perceba que não é a câmera que gravou assim, na verdade, a câmera gravou horizontal, e eu fiz a câmera digital, agora eu tenho as meninas, então venho para cá, mesma coisa, que área que eu quero disso aqui? Observe aqui na posição, que na edição que eu fiz horizontal, eu fiz um enquadramento mais fechado, e aqui eu fiz um belo zoom aqui, está vendo? Digitalmente. A câmera gravou sempre tudo isso aqui, tudo aberto, só que eu fechei isso digitalmente, eu fiz uma marca inicial, fechei um pouquinho já para tirar aqui a cortina aqui, e aí fui lá para o final e fiz uma marca fechadinha, tá? O que eu vou ter que fazer agora? Vou ter que apagar essa marca final, venho aqui na marca inicial e vou jogar de novo para stories, vertical. Ah, mas cadê? Por que não aparece? O que está acontecendo? Eu posso tirar essa marca aqui, se eu tirar esse sync do cursor, eu até vejo o que é lá. Bom, mesmo assim eu não consegui ver. Por que eu não consegui ver? Porque o vídeo está com essa fusão aqui, o fade, então o início dele está sem imagem, porque está valendo o anterior. Lembre-se de pegar o vídeo aqui e subir o vídeo. Quando eu faço isso aqui, olha aqui, ele está com esse fade, é essa cena aqui, eu subo ela, pronto, agora eu tenho, tá? Muito bom, eu tenho essa imagem aqui, eu tenho todo esse palco aqui, está vendo? A plateia no caso, eu tenho uma boa parte do vídeo com plateia. Pô, mas isso me interessa? O que eu posso fazer? Eu posso manter esse formato aqui, clicando no cadeadinho, né? Look, bloquear o aspect ratio. Aspect ratio é esse formato que nós chegamos de 1607 por 1080. Quando eu faço isso, eu venho aqui, eu consigo dar o zoom nelas, e aí eu consigo trabalhar como eu quiser com essas meninas aqui. Posso fazer, inclusive, pensar até num passeio pelo palco todo, está vendo aqui? Então, olha só que interessante que a gente vai criar aqui, um movimento de câmera. Vamos ver pelo tamanho da cena, se vai ficar muito apertado. Posso chegar com ele até aqui, que ele é cantando, e aqui com as meninas. Vamos tentar até essas duas aqui para ver como é que fica essa daqui. Vamos ver se esses 4 segundos aqui de cena são suficientes para fazer todo esse movimento, ou se vai ficar muito corrido. Tá? Vamos ver? Vamos assistir. Certo? Gostaram? Olha só. Pode ser? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui agora, na saudação da bailarina aqui. Vamos ver como é que fica. Eu tenho aqui uma imagem da... Se você quiser mudar um pouquinho, para aparecer de outra forma o corpo dela, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, mesma coisa que nós já fizemos, tá? Vem aqui na marca inicial de posição e, de repente, eu jogo um pouco mais para cá. Ou vou fazendo essa mudança aqui, por exemplo. Então, de repente, eu quero pegar o quê? A mão dela, o perfil mais dela. Você escolhe o que você quer fazer e joga para cá. E aqui você tem como analisar a parte que subiu, o que aconteceu do movimento que foi feito dela. A mão dela, aquela parte que ela convida, que faz aqui a mão, nós perdemos. Então, aqui ela está convidando, está vendo? Eu não tenho a mão dela. Então, o que você pode fazer? Você pode clicar ali e trazer para a mão dela convidando. Vamos ver se aparece a mão dela convidando. A mão dela a gente cortou. Vamos ver como é que fica na cena. Eu tenho ali, depois eu perco ela um pouquinho, porque a câmera sai do rosto dela. Então, eu venho aqui e valorizo o rosto dela. Com a intenção de pegar a mão dela convidando. E depois ela. Para que isso ainda aumente mais, como eu estou no final da cena ali, eu posso trazer mais para cá. Porque aí eu vou ter aqui no meio, vou ter provavelmente o rosto dela. Olha lá. Então, não tem importância que está ali no final, porque tem o movimento meu de câmera. Então, vamos lá. E aí, vamos para a capoeira. Estão gostando? Até que a gente gostou. Chegamos na capoeira. Vamos ver aqui agora como que a gente vai usar as imagens que nós temos para a capoeira. O que seriam dois minutos, agora não é mais. Aqui eu posso usar esse trecho aqui. Vou tirar dela. Joguei a cena lá para cima. Para começar com o retorno. A batida da capoeira, eu já quero usar os rapazes jogando a capoeira. Então, a primeira coisa aqui é mudar para Stories. E eu vou valorizar e fazer o sincronismo aqui, a animação como eu quero que seja mostrada isso. Então, seguindo aqui, nós temos essa cena agora. Já está enquadrado. Vamos só colocar aqui o fade. Arrastando aqui para fade in. Já está no formato que eu quero. Já está em linha reta. Aqui eu posso deixar do jeito que está. Apenas colocando um fade ou mesmo deixando sem o fade. Esse aqui é a cena. Essa cena ainda não está no formato Stories. Então, mesma coisa. Vem aqui. Vou para o início dela. E vou escolher o lugar onde ele faz o salto. Uma forma de você fazer isso, até mais prático aqui, é você escolher o lugar onde tem o salto. Lembrando aqui de novo. Mesma situação. Eu já tenho uma marca aqui do vídeo anterior. Eu vou tirar essa marca final. Observe que quando eu clico aqui, eu não consigo acessá-la. Se eu for tirar, ele não sai. Ele saiu a marca inicial. Por que isso? Porque eu não consigo mexer nela, provavelmente porque eu encurtei esse vídeo. Ao encurtar o vídeo, você encavala. Você junta aqui essas marcas. Então, o que você faz? Deixa uma marca aqui, para eu saber até onde eu quero. E aí, você abre o vídeo. Ao abrir o vídeo, a marca vem para dentro da área lá. Aí, eu consigo selecioná-la. E volto o vídeo para onde eu queria. Eu não tenho marca nenhuma. Vou para a marca inicial do vídeo e seleciono Stories. Vamos ver se é a área que eu quero. Vou soltar aqui o mute. Nesse caso. Eu não quero esse tanto, só o giro de perna. Então, eu vou colocar aqui um fade-out. Dessa forma. Aí sim, eu passo apenas o click-back dele e o salto. Ficou bom. Aqui ele já saiu de cena. O que eu posso fazer? Posso colocar um pouco mais para lá o vídeo. E eu passo a ter o giro todo dele. Aí ele não precisa ficar tão grande aqui, porque já vão entrar as bailarinas. Mesma coisa agora para as bailarinas. Então, tiro o vídeo aqui de cima com o mute. Isso aqui vai se repetindo, repetindo até eu conseguir concluir o vídeo todo. Certo? Então, ele vai ficar muito repetitivo. Vamos dar um salto para o final do vídeo. O que é que tem de diferente nisso? Então, até aqui. Mesma coisa, eu tenho a bailarina, a outra entra aqui na frente e eu acabo perdendo ela. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e seleciono o trecho que eu quero. Do início do vídeo, eu vou ter essa bailarina aqui que talvez me interesse mais ou não. Então, eu vou um pouquinho para a frente aqui. Vamos ver como é que fica. Certo? Então, para mim ficou suficiente. A nossa banda, a outra porta. Aqui eu vou ter a cena delas no palco. Todas elas no palco. Então, fecho essa janela e escolho a parte do show. Vamos ver se é isso que eu quero. Como fica isso aqui. Só que eu tenho um outro vídeo que, se você lembrar, eu puxei aqui e deixei de reserva. Que é esse vídeo aqui. Que é a da sambista. A passista que vai estar dançando. Aqui o tempo todo. Vamos ver. Eu posso ir por aqui também. Eu já vou vendo onde é que eu estou. Está vendo? Eu tenho ela aqui também. E tenho a outra dançando lá. Lembra a mesma história? Aqui eu tenho uma outra marca. Então, eu vou tirar essa marca final para eu poder ter a sambista que eu quero. Ali é a passista que eu quero. Então, eu tenho ela aqui sambando. E aqui eu vou ter a outra no final. Vamos ver como é que está isso? Eu separei um vídeo, aquela hora, que é dessa passista aqui. Que estava lá no começo da capoeira. E eu acabei jogando para cá. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui se eu vou querer. Que é ela sambando. Então, se eu quiser valorizar mais. Se eu quiser valorizar mais as passistas. Eu posso vir para cá nela. E usar. Stories. A imagem dela. Vamos ver se é isso mesmo. Se vai subir com ela. Vai. 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 E vai. Então, se eu quiser manter. Tá? Então. Como eu tenho várias imagens aqui. Posso ir cortando. Ou deixo essa imagem aqui para depois. Tá? 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 Tchau. Tá? 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 Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL